Eu tô pronto pra guerra e mordei de menor De todos os males ao menos pior Deixa o som me guiar, deixa o som me guiar Eu lembro da minha terra, a saudade é maior Mas que se for eu vim pra ganhar E se não for, não vai dar pra voltar Não vai dar pra voltar Não, não, não Foco no jogo, primo, aqui de cima E da vez muito mais fé no meu rumo Mesmo com o céu caindo O mundo não faz mais por mim Mas eu sou nascido pra batalha e não tem tempo ruim Não, eu fui criado pelo som Visões padronizadas nunca vêm no meu padrão Não fui cobra criada, eu vou atrás da minha missão Eu tô com tempo pra tudo, hoje eu sou meu próprio patrão Esses canas não me assustam As que vêm ao meu lado Te vivi o crime, mas Hoje ele que oprime já que tá tudo errado Eu preferi o crime igual Todo mundo aqui, então Isso não